Fala galera, aqui é o Tom Bezerra com mais um vídeo para o Portal Clique H. Agora eu vou fazer um vídeo que é o seguinte, é uma dúvida que uma colega aqui de um grupo que eu participo, um grupo de marketing digital que eu participo aqui na internet, ela postou aqui uma série de dúvidas, eu acho interessante, vou aproveitar para juntar isso num vídeo do tipo iniciante, o vídeo é do tipo iniciante, nem sei nem que eu nunca vou dar esse vídeo, depois que eu gravar eu penso. Mas vamos lá, são as dúvidas aqui da Ana Silva, o que eu fiz? Ela botou aqui 13 dúvidas aqui, eu peguei e joguei para o Word para ficar mais fácil e está exatamente aqui, vamos lá, são dúvidas relativas a marketing digital. Primeiro, o que é uma lista no e-goi? Ana, e-goi é a plataforma de e-mail marketing, o que é uma lista no e-goi? Cara, uma lista é uma lista de e-mails, uma lista de e-mails que você coleta, coleta como? Coleta via páginas de captura, tá? Essa lista você vai usar para se relacionar com essa lista, botando marketing e conteúdo, de uma forma cronometrada, tá? Não é sair metralhando cheio de e-mail todo dia, não é? Porque eu já vi que tem uma outra pergunta que você falou ali na frente, né? Quantos e-mails que eu devo mandar, não sei, depois a gente vai chegar lá. Mas enfim, lista é isso, cara, lista é um conjunto de, é um número infinito de e-mails tal que você tem guardado no teu autoresponder, que você vai se relacionar com esse grupo de pessoas e vai fazer o teu marketing de conteúdo, tá? E de vez por outra você vai fazer uma venda sim ou não. Resumidamente, lista é isso. Formulário, para você entender formulário, formulário também é um conceito de e-mail marketing. formulário, até separei aqui, olha só, está aqui, tem duas páginas aqui, que são páginas de captura, que eu separei para você entender o que é o formulário, está aqui, esse aqui é um ultra-ringout que eu vou me inscrever agora e tal, e ele pede, me dá o teu e-mail aqui, tá? Eu boto o meu e-mail aqui, clico em inscreva-se grátis, tá? Esse meu e-mail acabou de ir, ele acabou de entrar via um formulário, ele foi para uma lista, tá? Vai o meu e-mail, do João, do Autônio, do Pedro, Maria, vai de um monte de gente, e isso vai formando a lista, tá bom? Outro aqui, ó, é uma outra página de captura e tal, parece que é um lançamento que vai dia 5 de março, não sei, quero assistir. Quando eu clico aqui, ele pede mais uma vez o e-mail, tá? Então, isso aqui, ó, é um campo de formulário, tá? Se você entende de HTML, isso aqui é um campo com a tag form, só isso, mais nada, e que vai para um banco de dados que armazena conta de e-mail e vai armazenar dentro de uma lista, tá? E todo autoresponder, não só o IGOI, fazem isso, tá bom? Então, deixa eu voltar lá, é correto, ah, aqui, ó, foi isso que eu falei lá na pergunta 1. Cara, é correto mandar 5 e-mails para meus clientes? Eu vou entender a pergunta das duas formas possíveis. 5 e-mails, hoje, cara, tá errado. Imagina o vendedor batendo na tua porta 5 vezes por dia, tu vai dar um tiro no cara. 5 e-mails somente, tá errado. Ok, vamos lá, vamos supor, suposição, manda e-mail 1, 2, 3, 4, no quinto eu faço a venda e parei. Cara, cadê o pós-venda? Cadê a via de retorno do marketing que você vai cultivar aquele cliente até ele comprar outra coisa e outra, e outra, e outra? Então, realmente, 5 e-mails de uma vez só, de um, num dia só, não. Sei que você vai ter que estudar autoresponder e tal, ver o intervalo mais adequado para o teu caso, mas, de forma alguma, 5 e-mails de um dia só, nunca faça isso, jamais. Talvez seja arriscado fazer até em uma só semana. Não sei, é muito relativo, mas o fato é, 5 num dia só, corta, esquece isso. Onde posso divulgar meus links de afiliado? Tá, beleza, nas tuas redes sociais, tá? Na tua página que você vai querer no Facebook, no teu canal do YouTube, via autoresponder lá no e-mail marketing agora. Como você vai fazer isso dentro de grupos, tá? Pergunta para o dono do grupo se você tem liberdade para botar ali liga de afiliado. Via de regra? Não pode, tá? Eu sou até meio contra isso, mas pela política que se usa de querer a grupo. Ah, vamos ajudar pessoas. Tá, se você... Só que quando você bloqueia a venda, você não está ajudando. Enfim, isso é uma história, tá? Vai fazer marketing no conteúdo, vai fazer venda no campo de areia de outra pessoa, em outro grupo, pergunta antes, para não rolar estresse. Autoresponder, para que serve? Cara, foi o que você perguntou aqui, ó. O IGOR é um autoresponder, tá? Pergunta 1 tem a ver com autoresponder, pergunta 3 tem a ver com autoresponder, pergunta 2. Então, o autoresponder, ele é um e-mail que é um sistema que recebe as listas de e-mail e vai disparando, tá? Cronologicamente, e-mails que você agenda, pré-agenda para essa pessoa. Por isso que o negócio é chamado de automatizado, tá? Aquela pessoa que eu acabei de me cadastrar ali agora, naquele formulário, o meu e-mail já chegou lá, a pessoa nem sei onde está, e ela nem tem ideia de que o meu e-mail chegou lá agora. Só que já está pré-agenado no autoresponder, que olha só, entrou um e-mail aqui, então manda para ele um e-mail hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, e outro um, uma hora antes de começar o webinário. Resumidamente, é isso. Autoresponder tem a ver com automatização de comunicação. O que devo mandar para meus clientes? V-mail. O que devo mandar? Conteúdo, tá? Não importa se vai mandar vídeo, podcast, e-book, sequência de e-mail, sequência de vídeos, não importa, mande conteúdo de valor, tá? Porque para mandar um monte de e-mails já tem uma pancada por aí. Faça conteúdo de valor, ponto. Qual o meio de divulgação mais imediato? Meio de divulgação mais... Mídia paga, tá? Google Ads, Face Ads, Google Ads, esse tipo de coisa. Mídia paga, tá? Basicamente isso. Tráfego pago, tá? Mas olha só, pelo tipo de pergunta que você está fazendo acima, até chegar nesse ponto aqui, você vai ter que estudar muito. O caminho é longo. Não é curto, não. Não é curto, não. E não é qualquer cursinho que você vai comprar de marketing digital que vai te dar essa molezinha aqui, não. O caminho é longo. Quando cliente, clica no link e compra, quem entrega o produto para ele? Depende. Se o negócio já estiver automatizado, em vídeo de regra, se você for trabalhar como afiliada, o produtor, se é o produtor que se preze, ele já deixou o negócio totalmente automatizado. Então, quem entrega é o próprio do Hotmart, tá? Mas tem negócios em que, lógico, é um tiro no pé. Mas onde você tem que receber a confirmação de compra, e depois você vai lá e entrega o produto, tá? Manda o e-mail, enfim, sei lá. Tem as duas formas. Mas o correto mesmo, para automatizar a coisa, automatizar o processo, é que quem entrega seja o sistema de vendas, né? Tá. Para que servem as campanhas do Egoi? Onde coloca essas campanhas? Cara, para que... Olha só. Campanha não é nem só do Egoi, tá? De qualquer e-mail marketing. Campanha é o conjunto de processos que você cria para se relacionar com um número, tá? X de pessoas que entraram para a tua lista. Lembra de lista? Vai em cima, tá? Então, fazer uma campanha para vender uma bola de futebol da Copa de 2020. Beleza. Eu vou captar esse e-mail na página de captura, jogo para a base de dados, lá para o autoresponder, e eu vou criar uma campanha que vai disparar para esses e-mails que entraram lá. Eu vou disparar um e-mail a cada dois dias e no quarto e-mail é um e-mail de venda. O primeiro é um olavo, o segundo é conteúdo, o terceiro é conteúdo, o quarto é venda, o quinto pode ser um upsell, dependendo da resposta do quarto. Pode ser um downsell, pode ser um crosssell, pode ser mais conteúdo. Enfim, campanha é um processo contínuo de relacionamento com o cliente, tá bom? Quando eu junto a minha página de captura e o Egoi, as pessoas já vão para o autoresponder, quando eu junto a minha página de captura ao Egoi, as pessoas já vão para o Egoi, no caso, né? Olha, se eu entendi a pergunta, foi o seguinte, você está perguntando se, quando você bota o script do formulário lá do autoresponder, no caso, o Egoi, na tua página de captura, a pessoa chega na página de captura, bota o e-mail, vai para o Egoi, vai, claro, isso é realmente o que se quer, esse é o objetivo, automatizar a coisa, pegar um códigozinho pronto, copiar e colar, lá na página de captura, e isso informar, Egoi, olha só, anota aí, mais um e-mail, igual, anota mais um e-mail, nota mais um, nota mais um, e por aí vai, a ideia é justamente essa, como crio o e-book para minha lista, como crio o e-book para ser minha isca digital no Word mesmo? Pode ser, pera, pode ser, como crio o e-book, até deixei aqui, pronto, abri o Word aqui, botei este é o meu e-book, o título, escreveu livro, porém, na instalação padrão do Word, da não ser 2010, mas a 2007, que é a que eu uso, você não tem a opção, de gerar um PDF, então você tem que baixar o aplicativo da internet, que gera o PDF, o que eu uso aqui, é o CUT PDF, C-U-T-E, CUT PDF, você pega isso no Google, baixa aqui, enfim, cuidado com o vírus, cuidado com o spam, com coisas horríveis de internet, porque tu baixa uma coisa, vem trocentos atrás, isso é um saco, CUT PDF, ou você instala, eu não sei qual o nome que dá, acho que é uma extensão, ah tá, você também pode instalar o Adobe PDF, eu tenho porque eu tenho a suíte Adobe, tem o Fireworks, o Denuiver, o Premiere e tal, e o PDF vem junto, e tem isso aqui, que é uma extensão, eu acho que o nome correto é extensão PDF para Office, tá bom? e aí você pega, simplesmente, vem aqui, imprimir, e eu vou gerar, aqui ó, posso usar o CUT PDF, tá bom? ou vou usar o Adobe PDF, eu prefiro usar o CUT PDF, tá, eu dou um OK aqui, e pronto, vai ser gerando o PDF aqui, tranquilamente, tá, deu um pequeno erro ali, mas é o de, eu te dou disso do Word, é assim que faz o Inbook, tá, pode usar o Word, pode, pode usar o PowerPoint, pode usar qualquer coisa que seja capaz de, de, de gerar PDF, o mais, ah, bonitinho, né, o que tem o melhor layout possível, seria você usar, o PowerPoint, né, seria o mais adequado, pode ser, não tem que divulgar meu link, ou minha página de captura, tem que divulgar meu link, ou página de captura, não entendi, se você, se você está falando de link de afiliado, é, é, deve ser isso, ou página de captura, tanto faz, depende da sua estratégia, vamos lá, se você divulgou link direto, tá, essa pessoa, esse lead, vai direto para a página do vendedor, então você, deixa de pegar o principal ativo, do afiliado, que é a lista, você deixa de formar a lista, quando você cria a sua página de captura, criando a sua lista, a sua lista, daquele nicho ali, eu vejo isso, com melhores olhos, porque você, mantém o ativo, tá, ainda que esse produtor, do nicho de saúde, por exemplo, saia do mercado, tu tem uma lista, no nicho de saúde, você pode pegar, um outro produto, de um outro produtor, do mesmo nicho, e oferecer, tá bom, preferivelmente, que você, divulgue, página de captura, tá, cuidado com página de captura, se você, for fazer, for fazer, mídia paga, for fazer, tráfego pago, Google AdWords, tá, a página de destino, lá no Google AdWords, ela é avaliada, tá, de acordo com essa página, o teu anúncio, passa ou não passa, ele é aprovado, ou reprovado, tá bom, para fechar, qual é o melhor, excluir, essa pergunta aqui é batida, não, não tem isso, tá, olha só, sabe por quê, melhor é o termo muito subjetivo, tá, eu sou melhor, tá, mas sou melhor em quê? Quem me acha melhor? Quem me assina embaixo melhor? Isso não existe, tá, qual é o melhor computador, qual é o melhor site, qual é o melhor livro, não tem, cara, você tem que pegar os principais, tá, só para tu ver, só para SEO, tem uns três que eu estava usando, agora eu estou usando só o, acho que é o WordPress, o WordPress SEO, enfim, os três mais conhecidos eu já usei, agora eu estou usando só um, enfim, mas tem uma pancada, gratuito, pago, é, tem alguns pagos que são interessantes, que fazem, é, este de pop-up, que é aquelas caixinhas que caem quando você fecha a janela, que insere formulário de captura dentro do, dentro do artigo, do post, enfim, cara, é estudar, posso até depois, tu me manda um e-mail, tá, eltonbezerra, arroba gmail.com, eu vou te mandar um print com os plugins que eu uso no meu site, tá, se são os melhores ou não, aí já é outra história, tá bom? Bom, é isso, eu tenho só mais uma coisinha aberta aqui, que é o seguinte, é Bruno ou é Ana? Ana, você falou muito de, é, e-boy, tá, deixa eu te mostrar o que você falou aqui, você falou de um, aqui ó, de um auto responder chamado e-boy, olha só, é, ferramentas para e-mail marketing, olha quais tem, o, a-weber, a-w-producing, olha o e-boy aqui, get response, click e-mail, mailchimp, messagex, tá bom? tem, isso, get response, já falei, traffic wave, na verdade, os mais conhecidos assim, que eu vejo mesmo aqui, o e-boy, get response, o click e-mail, e o mailchimp, tá? Mas, não foca muito só em, e-boy não, porque tem esse montão aí também, tá bom? deixei aqui aberto, para você ver que existem, bastante, tá? Um dos menos conhecidos, esse time de litmus, tá? Quase ninguém conhece, a-mandril é a plataforma básica, é o back-end do mailchimp, messagex também pouco conhecido, sendinblue também, traffic wave, muito mais lá para a Europa, América do Norte, e é isso, olha, espero ter te ajudado com esse vídeo aí, eu vou botar esse vídeo no canal, eu vou botar o link aqui, tá? Aqui no comentário, aqui. É isso, então, abração, fica com Deus, até o próximo vídeo, fica com Deus, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho